Com Deus não se brinca, com Deus não pode se brincar Nosso Deus é fogo puro, é sim, e você pode se queimar Com Deus não se brinca, com Deus não pode se brincar Eita Jesus Cristo, com Deus não se brinca, com Deus não se pode brincar Bom dia povo santo, bom dia, bom dia, bom dia Tá chegando, bom dia meu amor, bom dia meu pastor Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Bom dia família pão da vida, bom Deus ovelhinha amada do Senhor Jesus As de perto e a distância se sintam abraçados Nós já agradecemos a Deus por você ter abrido a sua casa, né? É Mas é uma benção quando a gente abre o nosso coração, a nossa casa Para o nosso Senhor entrar, então deixa Ele fazer morada Deus tem uma palavra pra você nessa manhã Um dia bem abençoado em nome de Jesus Muito bem amados, nós queremos pedir que você se inscreva aqui no canal Dê o seu like, compartilhe, é de graça, ninguém paga nada E você ainda está sendo uma missionária, um missionário ajudando a fazer a obra de Deus Fazendo o ida de Jesus É Hoje nós vamos falar, amor, sobre o princípio de honra O princípio que Deus ama Mas o que é que vem a ser o princípio de honra? Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque a Bíblia fala muito sobre isso Veja aqui, por exemplo, em Êxodo, no capítulo 20 Antes de começar a falar dos mandamentos de Deus Ele fala no versículo 12 de Êxodo 20 Ele diz Honra teu pai e a tua mãe Para que se prolongue os teus dias na terra Que o Senhor, teu Deus, te dá Aleluia Aí a Bíblia diz que honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa, amor E você sabe que a honra, ela parte do princípio de que você Para trocar em miúdos assim, para ficar bem fácil o entendimento É você valorizar aquela pessoa Quando eu honro alguém, eu estou valorizando ela E a Bíblia diz Dê honra a quem merece honra Por isso que Deus, Ele fala tanto na Bíblia Sobre a exaltação do seu nome, do seu poder, da sua soberania De tudo que Ele representa para cada um de nós Por exemplo Quando você tem uma amizade com alguém E você honra esse amigo Você honra respeitando o amigo ou amiga Respeitando ele como seu amigo, como pessoa humana Como companheiro ou companheira na trajetória da sua vida Você honra reconhecendo as boas qualidades que Ele tem E enaltecendo essas qualidades Honrar um amigo é respeitar todos os momentos da vida dele Como honrar a Deus é não pecar Quando eu não peco, a pastora não peca, vocês não pecam Nós estamos honrando a Deus Se o pecado se põe diante de mim E eu digo assim Ah, não vou fazer isso não Jesus não gosta disso Vou desagradar o meu Deus Jesus não merece não Aleluia Não vou desagradar Jesus não Não vou fazer isso não Pronto, você está honrando a Deus com a sua fidelidade Também é um princípio de honra a fidelidade É um princípio de honra a honestidade É um princípio de honra o respeito que você tem pelas pessoas E a palavra de Deus, ela vai falar muito sobre isso Porque honrar alguém significa estimar, valorizar, respeitar essa pessoa Nas nossas vidas devemos aprender a dar honra a quem merece Em primeiro lugar devemos honrar a Deus Porque Ele é digno Mas a palavra de Deus diz que devemos honrar outras pessoas Um dos mandamentos de Deus indica que devemos honrar os nossos pais Como eu li aí em Êxodo 20, 12 Para que tudo corra bem conosco Deus está dizendo que há proteção para o bom filho e para a boa filha Além disso, nós devemos honrar os nossos líderes Que foram escolhidos por Deus para ajudar na nossa caminhada com Ele Nossos pastores Nossos líderes de grupo Nossos líderes espirituais Devem ser honrados Você veja, por exemplo, a palavra de Deus diz aqui em Provérbios 21, 21 Quem segue a justiça e a lealdade encontra a vida Justiça e honra Amém? Aleluia Por exemplo, uma pessoa que ela é individualista, egocêntrica Uma pessoa que se acha muito importante em detrimento da importância das outras pessoas Olha o que é que Romanos fala em Romanos 12, 10 Dedique-se uns aos outros com amor fraternal Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês Aleluia Que palavra, hein? Prefira honrar as outras pessoas do que a você mesmo A palavra de Deus está dizendo que nós devemos honrar as outras pessoas Dando o valor que elas merecem Por exemplo, hoje nós temos muito presente no nosso cotidiano No nosso dia a dia O fato de uma mulher Dedicada Por exemplo, a minha esposa Dedicada Já amanhece o dia preparando o nosso café da manhã Muitas vezes antes de preparar o café da manhã Quando ainda estou deitada Ela está arrumando uma roupa ali Guardando uma coisa ali Cuidando da casa Honrando A vida que Deus deu a ela De esposa, de mãe, de avó De pastora Isso é um princípio de honra que ela tem Para comigo Mas em primeiro lugar Para com Deus E para com os deveres que Deus deu a ela Você veja por exemplo aqui, olha Se nós formos ver aqui em Efésios E sábado agora tem encontro de casais Na pão da vida Efésios no capítulo 5 Deus vai falar sobre esses princípios E os deveres domésticos Né Deus diz assim Efésios 5 22 a seguir Vós mulheres Sujeitai a vossos maridos Como ao Senhor Jesus E sujeitar Irmão Não é se humilhar Não é ficar ali Não É respeitar Porque o marido É a cabeça da mulher Como também Cristo É a cabeça da igreja Sendo ele próprio O salvador do corpo Mas assim como a igreja Está sujeita a Cristo Assim também as mulheres Estejam em tudo Sujeita a seus maridos Isso não é sujeição Não é humilhação É ouvir a voz daquele homem Que Deus deu como sacerdote A sua casa Mas olha no versículo 25 Como Deus exige Que todos nós tenhamos Esse princípio de honra No versículo 25 de Efésios 5 Deus diz Vós maridos Amai as vossas mulheres Como também Cristo Amou a igreja E a si mesmo Se entregou por ela Olha o princípio de honra Versículo 26 Afim de a santificar Tendo-a purificada Com a lavagem da água Pela palavra Para apresentá-la a si mesmo Igreja gloriosa Sem mácula Sem mácula Ele está dizendo Não bote defeito Na sua mulher Nem ruga Não arranje pequenas coisas Para colocar como defeito Nem qualquer coisa semelhante Mas santa E irrepreensível Olha o princípio de honra Que Deus está dando Para o casal Olha o que diz O versículo 28 Assim devem os maridos Amar as suas próprias mulheres Como a seus próprios corpos Quem ama a sua mulher Ama a si mesmo E entenda por amar Honrar Pois nunca ninguém Aborreceu a sua própria carne Antes a nutre Preza Como também Cristo A igreja Por que? Porque somos membros Do seu corpo Olha o que ele diz Por isso Deixará o homem A seu pai A sua mãe Se unirá a sua mulher E serão os dois Uma só carne E a palavra Eu amo esse versículo 32 Que diz Grande é este mistério Mas eu falo Em referência a Cristo A igreja Ele está dizendo Quando há união do casal Quando o casal está unido O mistério é grande É semelhante ao mistério De Jesus Cristo Com a sua igreja É grande essa honra A palavra de Deus Vai falar Que quando nós honramos As pessoas Nós somos felizes Olha o que diz aqui Hebreus 3,18 Orem por nós Estamos certos De que temos Consciência limpa E desejamos viver De maneira honrosa Em tudo O que é viver De maneira honrosa Em tudo É aquela pessoa Que não se aproveita De ninguém Cumpridora Dos seus compromissos Respeitadora De todas as pessoas É aquela pessoa Que procura Honrar A todas as pessoas Que passam Pela sua vida Você vê Deus Mandando o povo de Israel Honrar os estrangeiros Deixando as frutas Os frutos Nas árvores Para eles comerem Recebendo eles Para alimentá-los Para cuidá-los Deus manda Que nós tenhamos Esse princípio Como base fundamental Da nossa fé cristã Honrar A todas as pessoas Porque tem Olha, me desculpe Mas é verdade Você que me acompanha Sabe disso Tem pessoa Que honra muito bem O rico Mas o pobre é rejeitado Honra muito bem Aquilo que está bem Existe até aqueles Que honram seus amigos Quando estão bem Na hora que o amigo Entra em dificuldade Ao mover as costas E vai embora É verdade Dá as costas Para o amigo Isso é um princípio De honra Não respeitado Se é seu amigo É seu amigo Na alegria Ou na dor Na saúde Ou na doença Na riqueza Ou na pobreza É seu amigo 1 Samuel capítulo 2 Versículo 30 Portanto O Senhor O Deus de Israel Declara Prometi a sua família E a sua linhagem De seu pai Que ministrariam Diante de mim Para sempre Mas agora O Senhor declara Longe de mim Tal coisa Honrarei aquele Que me honra Mas aqueles Que me desprezam Serão tratados Com desprezo Você está vendo Deus dizendo Honrarei os que me honram E os que me desprezam Tratarei com desprezo Isso é muito forte Imagine o desprezo De Deus Uma pessoa desprezada Por Deus Ela fica ali Entregue a qualquer coisa Olha aqui Deuteronômio 5,16 Honra teu pai E tua mãe Como te ordenou O Senhor O teu Deus Para que tenhas Longa vida E tudo de var bem Na terra Que o Senhor O teu Deus Te dá Hebreus 5,4 Ninguém toma essa honra Para si mesmo Mas deve ser chamado Por Deus Como de fato Foi o Abraão Foi Arão Arão, aliás Veja bem, amados Que nós estamos vivendo Numa época E eu quero dizer isso aqui Para os crentes Para os crentes em Cristo Pessoas que dizem Eu sou de Deus Eu amo a Deus Eu obedeço a Deus Mas não obedece Porque começa Desobedecendo O princípio da honra Crentes que falam mal Dos seus pastores Falam mal Dos seus irmãos Falam mal Dos obreiros Falam mal Até da sua igreja Crentes que Tecem comentários Na rua Que as pessoas Ficam dizendo É porque é crente Imagina se não fosse Essas pessoas Elas servem De mau exemplo Elas não respeitam O princípio de honra E também não são honradas Porque quando elas Falam mal Da igreja Que pertencem O que é que todo mundo Pensa? Rapaz Se essa irmã Falar mal Da igreja dela Imagine de mim Então assim Um dos princípios Da honra É você ter sabedoria Para não abrir A sua boca E emprestando A sua boca Para o inimigo Muitas vezes Você deixa Ser usado Pelo inimigo Por isso que Jesus Cristo Diz Esse povo Me honra Com os lábios Mas o seu coração Está longe de mim Por isso que Jesus Cristo Diz Muitos serão Chamados Mas poucos Serão os escolhidos Exatamente Por causa Dessas coisas Porque muitos São chamados E realmente São poucos Os escolhidos São poucos Os que tem Compromisso Com Deus Tem direção De Deus Para suas vidas Eu quero aqui Como pastor Deixar um conselho Para você No dia que você Resolver sair Da sua igreja Você não ficou Satisfeito Achou que Alguma coisa Não está de acordo Com a palavra Ou porque Você se sentiu Magoado Triste Tudo bem É todo direito O seu mudar De igreja Agora o conselho Que eu vou lhe dar É que saia Com a bênção Do seu pastor Saia em silêncio Sem criticar Muitas pessoas Querem justificar Sua saída Falando mal Da igreja Falando mal Do pastor Falando mal Dos obreiros Gabriel chegou Vale amor Vale que eu termino Aqui Você tem que Não aceitar Que aquilo Que motivou A sua saída Sirva de crítica Para a igreja Que você pertence Por que? Porque a impressão Que vai ficar É que você É uma pessoa Que não honrou As pessoas Não honrou Não honrou Seu pastor A sua pastora Não honrou Não honrou Os membros Daquela igreja Porque quando você Fala mal Da igreja Você está falando Mal de todo O corpo De Jesus Cristo E isso é um Conselho Para que? Para que você Tenha uma vida Feliz Para que você Tenha a direção De Deus Na sua vida Para que você Não venha Sofrer as consequências Daquele que está Sobre maldição E maldição De Deus Pastor Mas o senhor Está dizendo Que Deus Amaldiçoa Quando a gente Sai da igreja Depende de como Você sai Quer um exemplo Bíblico nisso? Lembre-se de Miriam Irmã de Moisés Que foi contra Moisés O que foi que Deus fez Colocou uma lepra Nela E Deus Só não matou ela Porque Moisés Clamou pela vida dela Mas mesmo assim Fez ela passar Pela lei da época De ficar afastada Do arraial Por oito dias Para poder voltar O senhor Não se agrada De crentes Que a gente chama No popular Boca grande Bocudos Que falam pelos cotovelos Que dizem Aquilo que pensam Quando você sair da igreja Não justifique A sua saída Você não precisa Dar satisfação a ninguém Não precisa Você não precisa Se preocupar Em estar dizendo As pessoas O motivo pelo qual Você saiu Não sair em paz Sair tudo bem Sem problema Para que você Não pague o preço E não desagrade A Deus Lembre-se O princípio Da honra É o segredo Da benção E da vitória Todas as pessoas Não saia Não saia Atenda o meu conselho Para que você Nós somos falhos Em nossas vidas Desagrade o teu coração E filhos Que tem comércio Nos ensina Abençoa Inscreva-se 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 Dê o like Compartilha De graça E você ajuda O canal a crescer Beijo do coração Bom dia Obrigado E aí E aí E aí E aí E aí E aí